Oi gente, o Ao Vivo na Câmara está aqui diretamente do Salão Negro do Congresso Nacional e a gente vai entrar agora no Salão Negro para falar sobre uma novidade das edições Câmara. Agora há pouco foram lançados três livros sobre questões eleitorais. E aí a gente lembra, nós estamos há dois meses das eleições gerais, é uma eleição que vai ser uma eleição super importante para o país, aliás, como todas são, mas essa eleição ela vai eleger um novo presidente, senadores, deputados federais, governadores e a gente precisa discutir eleições mais profundamente e não ficar apenas no WhatsApp, informações de internet entre amigos. E para dar um pouquinho mais de conteúdo para a sociedade brasileira, a Câmara dos Deputados lançou hoje, então são três livros. Eu vou começar falando com o organizador de um deles, que é o Ricardo, o Ricardo ele é consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados e ele é organizador, Ricardo me ajuda aqui por favor, segura aqui, são três livros, tá gente, é porque é muita coisa para segurar, microfone, livro. O Ricardo ele é organizador desse livro aqui que eu vou pedir para você segurar, Ricardo, o Agenda Brasileira. Gente, o Agenda Brasileira, ele é um livro que fala sobre artigos, ele traz artigos dos consultores legislativos aqui da Câmara dos Deputados, que é um time super capacitado, um dos melhores especialistas dessa área de ciência política do país, estão aqui no Congresso Nacional, Ricardo, obviamente é um deles, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que esse livro traz de novidade frente ao que a gente já tem no debate eleitoral. Ricardo, obrigada por ter esperado a gente, porque a cerimônia já acabou, eles já celebraram, já fizeram as fotos e agora que ele vai dar um bate-papo com a gente. Ricardo, o que esse livro traz de diferença, por que ele traz, que reflexões que ele traz que são necessárias para a gente mostrar para o público? Ricardo, esse livro tem um enfoque de trazer novidades, de abordar novidades no processo eleitoral brasileiro. O que acontece é o seguinte, durante um certo tempo, vou dizer assim, nos últimos 40 anos, as eleições que se tornaram, vamos dizer, o primo pobre da temática acadêmica, está compreendendo? Os acadêmicos estavam muito mais interessados em explorar a questão da consolidação democrática, déficits democráticos, e as eleições eram aquela coisa rotineira, corriqueira, que não dava problema. O que acontece é o seguinte, as coisas mudam e nós hoje estamos vivendo um processo de polarização política muito séria e as eleições terminam voltando aos holofotes. Então, é muito importante a gente abordar as eleições e não somente isso, mas explorar aquilo que tem de novo. Por quê? Porque muita coisa não existia nas últimas eleições, passaram a existir agora, muita coisa, há 10 anos atrás, isso é muita novidade, e essas novidades são todas exploradas nessa publicação. Então, por exemplo, a publicação traz um artigo sobre mandatos coletivos. Isso é uma coisa nova, tão nova que ainda existe muita insegurança jurídica relacionada a isso. E o pessoal, a gente está falando para um público que é exclusivamente de internet, quem segue o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Muita gente já deve ter ouvido falar de mandato coletivo, inclusive porque as campanhas de mandatos coletivos geralmente são feitas pela internet. E eu duvido que não tenha aí um pessoal que tenha dúvida, muita dúvida sobre isso. A minha pergunta é, quem for procurar esse tipo de publicação vai conseguir ler? Porque a linguagem é uma linguagem acessível ou é uma linguagem mais acadêmica? É, bom, aí eu já não sei dizer para você se é acessível, porque tem temáticas, e as nossas temáticas são todas voltadas para entender o aspecto jurídico, o aspecto da ciência política. E aí é o seguinte, não necessariamente fica fácil a leitura, mas eu acredito que é uma leitura que dá para ser feita sem grandes problemas, apesar de você encontrar algum jargão jurídico aqui e ali. Não tem como evitar isso. É porque faz parte do linguajar, né? Mas assim, é mais voltado então para quem quer entender. É mais voltado para quem quer entender esses fenômenos novos, inéditos, no cenário eleitoral brasileiro. Tais como o mandato coletivo, tais como a federação. O que é que significa isso? Quais as implicações das federações? O que é que vai ser o futuro do processo eleitoral com a federação? Então, nós temos um artigo sobre federação, um artigo sobre mandato coletivo. A gente estuda, por exemplo, a questão da subrepresentação de raças no processo eleitoral e nas assembleias representativas do país. Muito importante para quem está acompanhando, por exemplo, na internet, no YouTube, nas redes sociais, é o fato de que a gente está explorando também em um artigo com muita profundidade a questão da fake news. A questão do papel das redes sociais no processo eleitoral. Isso daí tem um artigo sobre isso que eu acredito que também é uma grande inovação. você não encontra muito disso, tá? Então, essa, em síntese, é a ideia do Agenda Brasileira, focada nas eleições, abordar todos esses temas novos, inéditos, que ainda não são nem muito bem compreendidos pela sociedade. E está tudo aí de uma forma simples, mas aprofundada. Eu acho interessante a gente falar também, né, Ricardo? Porque quando se fala de Câmara dos Deputados, muitas vezes as pessoas só lembram dos parlamentares, né? Eu sou servidora pública, você também é servidor público, e existe todo um trabalho técnico e especializado que é feito ao redor do trabalho parlamentar, e que é feito pelos consultores legislativos também, e que é de altíssima qualidade. E quando se publica isso, por exemplo, num livro, é uma forma também de disponibilizar esse conhecimento para a sociedade, né? Exatamente, exatamente. A consultoria legislativa, que a gente não sabe, mas ela existe há 50 anos, e com o pessoal recrutado por meio de concurso público, um dos concursos mais difíceis do país, e a gente tem em torno de 200 consultores trabalhando em diversas áreas, 21 áreas do conhecimento no auxílio do processo legislativo, ou seja, auxiliando o parlamentar no processo legislativo. Dando números, fatos, estudos, técnicos. Exatamente, subsidiando o trabalho, e a ideia é que com esse trabalho a gente possa ter leis de mais qualidade, dar mais qualificação ao processo legislativo. É por aí. Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo. Ó, gente, o Agenda Brasileira, depois eu vou dar uma servição, tá? Aqui no final, como é que vocês fazem para conseguir o livro. Ele está disponível também, de graça, na internet, e quem quiser essa versão impressa, assim, em papel, está à venda na livraria da Câmara, mas eu vou fazer só no final da live. Agora eu vou falar com o nosso outro consultor legislativo, que está ali esperando a gente. Obrigadão, tá, Ricardo? Prazer. Parabéns, sucesso. Eu vou baixar aqui para pegar o outro livro aqui, e a gente vai andar até o Roberto Carlos, que é o outro consultor também responsável por compilar as informações, os dados, as leis, das outras duas publicações que foram lançadas hoje. Deixa eu só colocar aqui, porque é muita coisa para segurar. Vamos lá. Roberto Carlos, é um prazer conversar com você. Gente, essa figura está sempre em plenário, eu que cobri plenário muitos anos, encontro com ele direto lá dentro. Está sempre ali no meio das grandes decisões e políticas a respeito dessa área de ciência política, né, Roberto Carlos? Obrigada, viu, pela sua conversa com a gente aqui no Ao Vivo da Câmara. Está estreando. É um programa de bate-papo com os internautas, para a gente celebrar os nossos 800 mil seguidores no YouTube. Legal. De fato, eu tive a oportunidade de trabalhar em boa parte das reformas políticas e eleitorais que aconteceram nos últimos anos e, de fato, a legislação vem sofrendo alterações, né, tanto na legislação infraconstitucional como constitucional. E essas publicações acabam ajudando a população, de um modo geral, a ter acesso às últimas alterações, né. Então, vamos lá. Vamos falar dos dois livros. Pessoal, o Roberto Carlos, ele esteve à frente, aí, é um dos integrantes do time de consultores que esteve à frente dessas publicações. Um, esse aqui, segura para mim, Roberto Carlos, por favor, o amarelinho. Esse aqui, ele trata especificamente de leis. A gente sabe que o Brasil é um país que tem realmente muita lei, tem muita gente que critica isso, tem muita gente que elogia isso porque diz que é avançado. Enfim, aqui reúne tudo que a gente tem de legislação eleitoral atual, é isso? Isso, exatamente. Tem sido uma prática do Congresso Nacional fazer ajustes na legislação, normalmente, antes de cada eleição. Como no Brasil temos eleições a cada dois anos, então, esses ajustes são feitos mais ou menos nesse período. Então, aqui tem uma legislação vigente, embora a Câmara tenha aprovado o novo Código Eleitoral, esse novo Código Eleitoral não está em vigor ainda, porque está pendente de aprovação no Senado. Então, a legislação que vai valer para as eleições de 2022 é a mesma legislação de 2018, 2020, com algumas alterações. E essas alterações estão compiladas nesse material. Houve uma emenda constitucional, a emenda 111. Essa emenda trouxe algumas novidades. Por exemplo, no campo da fidelidade partidária, a partir de agora, a anuência do partido com o desligamento do parlamentar configura uma justa causa. Então, se o partido der o de acordo, o parlamentar pode mudar de partido sem risco para o seu mandato. Uma outra alteração importante dessa emenda constitucional, que aqui na Câmara teve a relatoria da deputada Renata Abreu, diz respeito a uma contagem em dobro, um peso, digamos, um peso 2 para os votos dados às mulheres e aos negros para fins de cálculo, distribuição de recursos públicos, como o fundo partidário, o fundo eleitoral. Em resumo, é uma publicação para quem quer saber, olha, o que está valendo esse ano? Está valendo esse ano? Gente, procure o livrinho Amarelinho, Legislação Eleitoral e Partidária da Edição e Câmara. Daqui a pouquinho eu vou dar o servição para vocês. E aí agora a gente vai falar do outro... Opa, perdão. A gente vai falar do outro livro, que é um livro que eu acredito ser o mais voltado para cidadão comum, que não acompanha a política no dia a dia, que não é um baita especialista igual o Roberto Carlos, mas está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, quer entender essa discussão toda. Exatamente. É muito comum se ver nas matérias jornalísticas, os advogados, os operadores de direitos, os próprios candidatos, por isso, de modo geral, fazendo referências a termos que não são do dia a dia das pessoas, como, por exemplo, condutas vedadas às agentes públicos, o que se pode fazer, o que se não pode fazer em uma determinada eleição. A cláusula de barreira, o que é cláusula de barreira? A cláusula de barreira, exatamente, exatamente. Propaganda institucional, está proibida a propaganda institucional, mas o que significa propaganda institucional? Então, pré-campanha, tem uma série de termos... Cociente eleitoral, esse é o mais complicado de todos, e esse é o que a gente, na verdade, precisa entender bem para saber a eleição de deputados, mas o cálculo difícil para a população, né? Cociente eleitoral, quociente partidário, tem uma cláusula de desempenho individual, que é uma quantidade de votos mínima em que o parlamentar, para ser eleito, precisa obter. Então, realmente, são termos que não são muito intuitivos para a população de um modo geral, né? E esse glossário, digamos assim, que traz aqui 170 verbetes, pode ajudar muito nessa compreensão, né? Filiação partidária, domicílio eleitoral. Às vezes você vê, ah, um determinado candidato mudou de domicílio, poxa, mas vem cá, qual é a regra exatamente que funciona? Com que prazo, né? Então, janelas, partidários, sistema eleitoral, um é majoritário, o outro é proporcional. Então, tem uma série de conceitos que podem ajudar muito, né? Eu mesmo, no meu círculo de amizades, colegas de faculdade, esse tipo de coisa, são pessoas que não trabalham diretamente com isso, têm suas atividades, eu já distribuí para eles, e eles adoraram. Ó, gente, fica o servição, então. Esse negócio de ficar fazendo, se informando de política pelo WhatsApp não está com nada, né? Já chega disso, né? Já basta nas últimas eleições ou durante esse período aí que a gente, todo mundo ficou falando que isso é um grande problema, né? De fake news, de informação. Tem informação qualificada, tem informação confiável, tem um, uma das fontes está aqui, é o livrinho que a Câmara dos Deputados lançou hoje, e agora eu vou dar o servição para eles. Roberto Carlos, tem mais algum recado para dar, ou o recado está dado? Eu acho que você fechou aí, com perfeição, né? Buscar a informação correta, né? Porque nesse campo eleitoral, a desinformação presta, de fato, um desserviço à democracia, e para a melhor compreensão de todo o contexto, de fato, as pessoas irem a uma fonte de informação técnica e confiável, é o caminho. Tá certo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês aí, até ao longo das eleições que a gente ainda vai se falar ainda. Deixa eu pegar o livrinho aqui, que agora eu vou fazer o servição para vocês. Gente, seguinte, como a gente estava falando, deixa eu só pegar todos os livros aqui, como eu estava falando, foram os três livros, né? Que foram lançados hoje pela Câmara. Isso faz tudo parte de um grande trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados, dos parlamentares e da própria Câmara, voltado às eleições. A eleição é um momento muito especial para o país, é um momento em que a gente, nós, cidadãos, escolhemos quem vai governar o nosso país nos próximos quatro anos, quem vai estar à frente do Senado também, vai ter troca de senador por oito anos. Então, tudo isso impacta de forma impressionante, super importante, a nossa própria democracia, o funcionamento do nosso país. Então, essas publicações de hoje, como deu para perceber, uma é uma coisa mais didática, né? Então, para quem quiser saber mais termos, enfim, ficar mais por dentro e entender, de fato, essa discussão, a outra é já para pessoas que são um pouco mais entendidas do assunto e querem se aprofundar, que é aquele dos artigos, que é a entrevista primeira que eu fiz, que é a do Ricardo. E quem quer saber a lei direitinho, o que está escrito, de fato, lá na lei, tem a compilação. São três publicações, vão estar disponíveis no site da Câmara e aí eu vou pedir para o nosso editor, o Fernando Bola, colocar para mim o QR Code aí para vocês acompanharem. É só apontar a câmera do seu celular diretamente para o QR Code, que você já vai passar direto, parar direto, no site da livraria da Câmara. Ali, você vai poder baixar de graça esses textos, esses textos em forma online, o e-book, digamos assim, o livro virtual, ou em PDF, ou você pode ir em qualquer um desses aplicativos do próprio celular, sabe? Ou do, enfim, do leitor virtual que você tem e baixar lá gratuitamente na livraria da Câmara. Ou, se você quiser comprar em papel o livro, você pode ir no site da Câmara e aí sim pagar ali a quantia de... É uma quantia que, na verdade, que só banca a questão da impressão ali. Vou aproveitar que a gente está aqui também para a gente falar um pouquinho, vou até me apoiar aqui para a gente aproveitar para mostrar o painel da Mariane Perretti, de 1977, que é uma obra de arte maravilhosa. E eu vou aproveitar, me encostar aqui para a gente encerrar essa live. Eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando de eleições, nós estamos há dois meses do primeiro turno e convidar você para acompanhar os nossos trabalhos daqui da comunicação da Câmara dos Deputados a respeito das eleições. A gente está trabalhando para fazer uma cobertura super ampla, principalmente voltada para o Legislativo, ou seja, para as eleições dos deputados federais que serão eleitos nesse pleito agora, tá? Nós temos matérias, reportagens especiais na Agência Câmara, nós temos reportagens especiais e programas e entrevistas especiais na TV Câmara e também na Rádio Câmara. E o convite mais especial de todos vai para o dia das eleições, que aí sim a gente está preparando uma baita de uma cobertura ao vivo. Ao longo do dia a gente vai entrar com boletins de hora em hora diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, mas a partir das 5 horas da tarde, que é quando as urnas vão ser fechadas e vai começar a apuração, aí sim nós estaremos aqui nos estúdios da TV Câmara, aqui em Brasília, no prédio do Congresso Nacional, acompanhando junto com especialistas, fazendo a análise e dando a apuração em tempo real para você acompanhar direitinho a apuração de presidente, de governador, de senador e principalmente dos deputados federais. Essa apuração de deputados federais que é uma apuração geralmente muito difícil de se dar pela mídia comercial, mas aqui nós vamos estar acompanhando estado a estado a lista dos deputados mais votados do país e ver quem é que vai fazer parte dos 513 da próxima legislatura. Fica aí o convite, você pode acompanhar todas as atividades da Câmara dos Deputados ao vivo nesse QR Code que eu vou pedir também para o Fernando Bola colocar agora na tela, é um QR Code, é um link que mostra todas as possibilidades que você tem de assistir tudo, 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 tudo que está se passando ao vivo aqui na Câmara dos Deputados. Esse que é um grande trabalho, é um trabalho super amplo, que não acontece só no plenário dos Guimarães, não acontece apenas nas comissões, mas também em várias outras etapas da casa. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e até o próximo Ao Vivo na Câmara. O Vivo na Câmara dos Deputados